Oi gente, então, hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês um drink divertido, é muito divertido, então qualquer criança pode fazer, qualquer pessoa pode fazer, porque não vai álcool e é super mais gostoso, né gente, porque álcool é muito ruim, então vamos fazer um drink super gostoso e sem álcool pra qualquer pessoa tomar, então vamos lá. Bom gente, então a gente vai precisar de gominha, jujubinha, isso daqui, esse daqui é cítrico, fica muito gostoso, mas eu não gosto muito de cítrico, então eu comprei essas de ursinho, que também fica muito gostoso. Então eu vou fazer essas de ursinho, que eu acho mais divertido. Esse eu vou usar pra enfeitar, mas eu vou fazer desse também, pra vocês verem que também é gostoso. Eu vou falar qual dos dois ficou gostoso, né gente, porque a gente fala que não é fã de uma coisa, mas fica bom. Eu vou usar também, gente, refrigerante de limão, tá, tem que ser transparente que fica mais legal, eu acho que fica mais divertido transparente, por isso que eu tô falando que é refrigerante de limão. Nós vamos precisar de taça, açúcar, corante e canudinho, ok? Então vamos começar. Bom, gente, agora eu vou colocar o corante, eu vou usar corante vermelho, mas também tem o corante rosa, só que eu vou usar o vermelho, que eu acho que vai chamar um pouco mais de atenção. Então vocês vão misturar o corante com o açúcar, ok? A água, a taça, e aqui tem água um pouco aqui, eu coloquei a taça, vou deixar cair um pouco a água. Agora eu vou colocar aqui. A gente coloca aqui e dá algumas voltinhas, ok? E ela ficou assim, ai, que lindo, gente, coisa mais bonita. Bom, gente, agora que eu já fiz isso, na volta toda da taça, eu vou pegar os ursinhos. Eu vou fazer de ursinho, viu, gente? Eu vou abrir os ursinhos. Vou bater na taça. Ai! Ah! Pera aí, gente, só um minuto. Só um minuto, gente. Gente, é muito bom o cheiro disso. Tá bom, vai. Pera aí, gente, vou dar pro produção. Bom, gente, então eu vou colocar os ursinhos dentro da taça. Bom, gente, agora que tá aqui, vocês vão colocar o refrigerante de limão. Gente, tá um pouco escuro, por causa que já tá ficando de noite e a gente não tem uma iluminação muito boa. Então vocês vão colocar o refrigerante de limão aqui dentro. Não muito, viu, gente? Só até a metade da taça que fica mais bonito. Ok? Olha... Bom, gente... Bom, gente, então a gente vai dar uma mexidinha de leve pra tirar essas bolinhas que ficou nos ursinhos, tá? Porque não é muito bonito essas bolinhas nos ursinhos. Bom, quem gosta deixa as bolinhas. Eu não achei bonito. Então eu vou dar uma mexida assim pras bolinhas de... De... Traz sai dos ursinhos, porque grudou tudo nos ursinhos, ok? Então eu vou dar uma mexidinha aqui pra tirar, ok? Bom, gente, agora eu vou colocar o canudo aqui. Eita! Vou colocar o canudo. Bom, gente, eu coloquei o canudo aqui. E agora eu vou abrir este daqui pra gente dar uma enfeitadinha. Vou pegar uma argolinha dessa. E com a tesoura eu vou dar uma cortadinha aqui. Bom, gente, com a tesoura de culinária eu dei uma abertinha aqui. Ou faca. Ou faca, tanto faz, é que tesoura fica bem retinho. Vou colocar aqui. Bom, gente, então o nosso drink divertido já tá pronto. Então eu vou experimentar pra ver se tá gostoso. Ah, gente, fala aí que não é a coisa mais bonitinha que vocês já viram, hein? Ficaram com vontade? Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. E pra fazer esse drink eu gastei... Quanto que eu gastei? 10 reais, mais ou menos, pra fazer esse drink. E, gente, vale a pena, né? Olha que gostosinho. Agora vamos ver se ficou bom, né? Bom, ficou com gosto de refrigerante de limão mesmo. Não alterou o sabor do refrigerante, os docinhos. Mas eu acho que se fazer com esse docinho aqui, que não é cítrico, gente, é açuquinha. Eu achava que era cítrico, mas é açuquinha. Eu acho que se fazer com esse vai dar um saborzinho diferente, porque, né, tem o açúcar. Mas com os ursinhos que não tem nada, ficou com o gosto mesmo do refrigerante de limão. Não alterou em nada, só ficou bonitinho. Bom, gente, vocês podem também catar o ursinho. Pegar o ursinho junto com o refrigerante. Não sou amigulosa. Gente, é mais gostoso você... Pera aí. O cano. Eu não vou colocar o cano. Bom, gente. Bom, gente, então eu vou dar tchau pra vocês agora. E espero que vocês façam. E minhas redes sociais vão estar aqui embaixo. Meu Instagram, a minha página, o Facebook. Tá tudo aqui embaixo, viu, gente? Pode entrar lá. E se você fizer, me manda uma foto ou pela minha página, pelo Facebook, ou pelo Instagram. Que eu quero ver, viu, gente? Eu quero ver. Porque, gente, tá muito lindo. Eu sei que vocês vão fazer, tá bom? Então, um beijo. Tchau.